Sabe aquela série de ficção que você fica impressionado quando tá maratonando? E que na maioria das vezes você até indica pra outras pessoas também, né? Porque afinal, aquela série foi incrível, meu camarada. Oi, muito prazer, eu sou o Yuri e nesse vídeo eu quero te indicar as 10 melhores séries de ficção científica que você, fã de ficção, tem que ver. São séries com premissas maravilhosas que vão valer muito a pena maratonar. E ó, fica comigo até o final do vídeo porque a última série é de cair o queijo. Curte o vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo e bora pra nossa lista. Número 1, Halo. Essa série é uma adaptação de um jogo bem famoso. E é bem interessante como ela faz a gente conhecer os personagens, mesmo não sabendo nada do game. E nessa fascinante ficção a gente vai acompanhar uma épica batalha entre a raça humana e alienígenas conhecidos como Covenant. E nesse mundo de guerras é contada a história do protagonista Master Chief. Um cara ciberneticamente modificado que luta contra esses alienígenas. Um assassino casca-grossa, conhecido como Esparta. Que? O que é isso, cara? O que é Esparta, Yuri? Me explica o que é isso aí. Calma, eu vou te explicar. Esparta são soldados que fazem parte de um projeto científico que são chamados de Espartano. Uma galera casca-grossa que desce aliando os alienígenas, cara. Basicamente eles usam uma armadura bem louca, galera. É meio que uma mistura de motocross com homem de ferro. E é isso que é muito maneiro. E esses soldados são a única esperança da humanidade, pois só eles conseguem bater de frente com esses aliens bizarros, né? Com o desenrolar da série ele descobre um artefato muito poderoso chamado Halo. E esse objeto poderoso está prestes a cair nas mãos dos alienígenas, que querem destruir a humanidade. E na busca por esse artefato, nosso protagonista descobre que de alguma forma o passado dele está conectado com esse objeto poderoso. Galera, vai maratonar essa série porque vale muito a pena, cara. Tipo, muita pena mesmo. Efeitos visuais, tonorização e uns bicho feio pra caramba, cara. Aí é muito difícil essa série ser ruim, né? Halo conta com uma temporada e está disponível na Paramonte. E o mais importante, é controlável. Número 2, Ruptura. Essa próxima série que eu vou indicar pra você, cara, ela conseguiu ser uma das melhores séries de ficção que eu já assisti em toda a minha vida. Imagina você ter sua memória dividida entre a vida pessoal e a vida profissional. Você vai pro seu emprego, trabalha, 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 trabalha. Só que a partir do momento que você sai da porta pra fora, você não lembra de nada que aconteceu dentro da empresa. É como se você tivesse só chegado até na porta. É como se você tivesse feito nada o dia todo, só chegasse até na porta da empresa. É bem louco, né? E a mesma coisa acontece quando você tá dentro da empresa trabalhando. Você só trabalha, trabalha, trabalha e só trabalha. Você não consegue lembrar de nada que acontece fora da empresa. É como se fosse um upen, você só trabalha e mais nada. E a trama é diretor de Mark, um cara que faz parte desse experimento bizarro. E Mark vive essas duas vidas complexas. Um cara que só trabalha e um cara que vive no mundo real. É bem bizarro, né? E quando o desenrolar da série vai acontecendo um negócio bem esquisito com as pessoas dessa empresa. E Mark decide investigar. E ir atrás da verdade por trás disso tudo. Olha aí que maravilha. Galera, essa série traz uma reflexão bem legal pra gente. De que nós somos condenados pelas nossas próprias escolhas. E que nosso maior inimigo somos nós mesmos. É uma série que tem uma premissa incrível e com um roteiro espetacular, meu parceiro. Então não perde essa série e anota ela aí, fechou? Ruptura conta com uma temporada e tá disponível na Apple TV. E claro, a segunda temporada já tá confirmada, meu parceiro. Então maratona logo a primeira temporada pra você ficar por dentro da segunda. Anota essa série aí porque eu tenho certeza que vai ser uma das suas preferidas também. O meu nome é Mark S. Meu nome é R.L.R. E eu de livre e espontânea vontade... Optei por me submeter ao procedimento. Conhecida como Ruptura. Número 3, Anos Luz. A série conta a história de Irene e Franklin. Um casal de idoso que consegue viajar pra outro planeta. Eles conseguem esse feito através de uma câmera escondida no quintal deles. É tipo um elevador. Só que ao invés de subir ou descer, você é teletransportado pra outro planeta, cara. E esse casal de aposentados manteve esse segredo guardado por anos. Só eles sabem dessa câmera secreta. Então por muitos anos, esse casal fizeram várias viagens através dessa câmera. O problema é que com o passar do tempo, eles vão tendo muitos problemas de saúde. E acaba deixando de fazer essas viagens. E de alguma forma, é por causa dessas várias viagens que eles fizeram através dessa cápsula, que a saúde deles está enfraquecendo. Não tendo outra escolha, eles vão ter que dividir esse segredo com alguém. Porque afinal, eles já estão muito idosos. E não vão poder mais salir as viagens. E com o desenrolar da trama, esse casal também vai ter que lidar com coisas misteriosas que começam a aparecer nessa cápsula. Essa é mais uma série de ficção científica muito boa que você tem que maratonar. Anos Luz conta com uma temporada e está disponível no Amazon Prime Video. Número 4, Manifesto. O Mistério do Voo 828. Imagina você fazer uma viagem de avião. E quando você chega no seu destino, você descobre que se passaram 5 longos anos. Muito louco, né? E a trama da série gira em torno desse grupo de passageiros que fizeram essa viagem louca e misteriosa. O que era pra ser só uma simples viagenzinha de 3 horas, acabou sendo uma viagem meio longuinha, né? 5 anos. E você acha que acabou depois disso? Não. Não acabou não. Coisas meio sinistras vão acontecendo com esses mesmos passageiros que estavam nesse avião. E eu não vou contar muita coisa pra não estragar essa experiência, fechou? Manifesto conta com 3 temporadas e está disponível na Netflix. Pelo 5, Além da Margem. Imagina você descobrir um buraco enorme no meio da sua propriedade. Um buraco negro e bizarro. E é isso que acontece com Horrell. Um fazendeiro que vive há anos com sua família em uma fazenda. É, tem que ser fazenda, né? Porque ele é fazendeiro. Esquece, galera. Um cara que além de lidar com pessoas tentando invadir sua terra, agora ele vai ter que encarar esse buraco sinistro. Bom, e a partir daí a gente vai acompanhar o drama desse cara tentando descobrir o que é esse buraco. Por que ele está na sua terra? Será que é um tanque de peixe? Será que é um poço de água? O que é? Nessa série tem mortes, tem mistérios e muita rivalidade, galera. Cada episódio dessa série vai te deixar apreensivo e muito mais curioso pra saber o que vai acontecer no próximo episódio. E assim sucessivamente. Além da margem, conta com uma temporada e está disponível na Amazon Prime Video. Então anota a lei agora, cara. Eu quero a terra morta. Por que? Número 6. O Homem que Caiu do Céu. Essa série é baseada no livro do autor Walter Travis e no filme de 1976. É uma série de ficção muito boa que você também tem que ver. Nós vamos acompanhar a história de um alienígena que caiu na Terra. E na Terra ele está em busca de salvar o seu planeta de origem. E a partir daí a gente vai acompanhar também a interação dele com os humanos. Na busca por aprender e entender os costumes da Terra. E que por acaso vai ser muito difícil, galera. Na busca por conhecimento ele acaba se encontrando com uma cientista. E que de certa forma eles estão conectados. Ele chegou na Terra e já sabia que tinha que encontrar com essa cientista. Mas não sabia como. E é essa cientista que vai ajudar esse alienígena a salvar o planeta dele. Você, fã de ficção. Essa é mais uma série que você não pode deixar de colocar na sua lista. O Homem que Caiu do Céu conta com uma temporada e está disponível na Paramonte. Aí eu te pergunto. Já anotou essa série aí? Número 7. Rise of Barroves. Ficção científica. Um mundo de batalhas. E uns protagonistas cheios de mistério. Não tem o que falar, né? É receita pra série boa. A série conta a história de dois androides. Chamados de pai e de mãe. E eles tem a missão de produzir filhos humanos em um planeta desconhecido. Eu sei, é bem estranho. Mas é isso mesmo, galera. Esses dois robôs ter o dever de criar fetos humanos nesse planeta desabitado. E ao longo do tempo eles vão tomando conta e ensinando essas crianças a sobreviver. Porque afinal eles vão crescendo e precisam de alguém pra conduzir. Como aconteceram várias guerras no passado entre ateus e crentes. A humanidade foi dividida. Deixando assim um futuro incerto. Diferentes crenças religiosas deram início a essas tantas guerras. Separando assim a facção dos ateus e os metraicos. Os fanáticos por crenças. E a trama vai acompanhar esses dois robôs que conseguem controlar as crenças dos humanos. E meio que mostrar um novo caminho. A atuação dos atores é um espetáculo, galera. Parece que nem é humano que tá fazendo a série lá. Parece que é um robô mesmo. Você até esquece que é um humano que tá fazendo personagem. É uma série que tem uma história futurística maravilhosa. Que dá até vontade de você entrar dentro da série e ser um personagem. Tão maneiro que é. Essa série conta com duas temporadas e tá disponível na HBO Max. Número 8. Dark. Bom, se você gosta do tema sobre viagem no tempo. Nesse requisito essa série não te decepciona. Mas não te decepciona mesmo. Mas eu sugiro você prestar um pouquinho de atenção. Porque essa série é bem complexa, galera. Na primeira temporada a gente vai acompanhar o drama de uma criança desaparecida. Que sumiu do nada na cidade alemã. Deixando assim quatro famílias desesperadas. Na busca incessante pela criança que desapareceu. É descoberta uma provável viagem no tempo. E de alguma forma, essas quatro famílias desesperadas estão conectadas. Como assim conectado, Yuri? Bom, galera. São quatro famílias diferentes, né? E com o decorrer da série, essas quatro famílias estão conectadas. É meio que uma mistura de parentes, né? De uma família só. Essas quatro famílias estão conectadas em uma família só. É meio louco e bizarro, né? Não que são totalmente parentes. Mas de alguma forma, tem algum parentesco ali que eles vão descobrindo com o decorrer da série. E é isso. Perguntas sem respostas e mistérios do passado começam a aparecer. E começam a deixar todo mundo em pânico. Tá aí, mas como que a viagem no tempo acontece nessa série, cara? E como que é? Explica. Calma, você tá muito nervoso. É basicamente uma caverna que você entra dentro. E quando você tá lá dentro, você consegue retroceder pro passado ou avançar no futuro. E se eu não me engano, Dark explora três épocas. Duas épocas do passado e uma do futuro. Dark é uma produção da Netflix e conta com três temporadas, cara. Então anota essa série se você gosta de viagem no tempo. Mas o futuro também influencia o passado. Tic-tac, tic-tac. Número 9, Perdidos no Espaço. A série gira em torno de uma família perdida no espaço. Quem diria, né? Simplesmente os americanos tentam colonizar vários planetas. E diante disso, eles mandam pessoas pra fazer essas missões. O problema é que a nave que essa família estava, acaba sofrendo uma tentada alienígena. Eles acabam tendo que fazer um pouso forçado em um planeta desconhecido. Bom, e a partir daí essa família vai começar a sofrer muitos perrengues, né? Nave quebrada, tempestade e até mesmo briguinhas bestas entre eles. A parte da briguinha besta é até de boa, mas o resto é perrengue mesmo. A parte mais legal dessa série é um robô alienígena que obedece os comandos de uma criança. Esse robô faz parte de uma raça alienígena e tá fugindo do seu planeta. Então ele acaba conhecendo essa criança e tendo conexões com ela. Se liga nesse robô porque esse robô guarda muitos segredos e vai começar a surgir muitos inimigos por causa dele também. Essa é aquele tipo de série que todo fã de ficção científica gosta de ver. Robôs assassinos, batalhas planetárias e uns monstros bizarros pra caramba. Os efeitos especiais dessa série tá a nível cinema, galera. Então esse é mais um motivo pra você não perder essa série. Perdidos no Espaço é uma produção da Netflix e conta com três temporadas. Décimo, Sem Limites. Sem Limites tem o filme e tem a série. E se você não sabia que existia a série, bem-vindo ao time porque eu nem sabia que existia essa série também, galera. Eu fui maratonar e cara, que série maneira. A trama gira em torno de um jovem de 28 anos que conhece uma droga sintética chamada NZT. Uma droga que aumenta o nível do cérebro. Se você tiver déficit de atenção, não for muito inteligente e sempre esquecer das coisas, é só tomar esse comprimido que você simplesmente vira o ser humano mais inteligente do mundo. E galera, eu acho que eu tô precisando desse remedinho, hein. Não, brincadeira, tô não. Tô sim. E aqui a gente vai acompanhar o drama desse jovem desanimado com a vida. Praticamente todos da família ficaram bem-sucedidos, menos ele. Até que um dia a vida dele muda da água pro vinho e ele conhece essa droga sintética. Simplesmente vira o ser humano mais inteligente do planeta. E apesar de estar tudo uma maravilha, ele acaba se envolvendo em umas enrascadas pesadas e perigosas. E acaba sendo obrigado a trabalhar pro FBI. Bom, e a partir daí a série vai ficando cada vez mais legal, né galera. Imagina o ser humano mais inteligente do mundo investigando crimes. É muito maneiro, né. Se você gostou do filme Sem Limite, vai assistir essa série porque tá sensacional. E além de contar com a participação especial do próprio ator que fez o filme. E infelizmente essa série foi cancelada. Eu não sei por que cancelaram. Pô, cara, a série é tão maneiraça, cara. Quando você assistir maratonar você vai ver. Pelo menos eu curti demais e resolvi indicar pra você. Galera, essa série eu não encontrei nenhum streaming pra maratonar, cara. Mas você vai encontrar ela online e na internet. Fechou? E se você não assistiu o filme ainda, eu já indiquei ele aqui no canal e eu vou deixar aqui no card pra você ir lá conferir depois. E eu recomendo você assistir o filme primeiro, pra depois você maratonar a série. Porque a série é meio que a continuação do filme. Muito obrigado por você estar aqui comigo até o final. E você tem uma semana, um mês, um ano abençoado pra caramba, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Falou, galera. Fui!